Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário Bom dia, boa tarde, boa noite Antônio José, voltando aqui Mais uma vez com vocês Pessoal, um belo exemplo também Aconteceu na BR-153 Lá em Guaraí, no estado do Tocantins Um verdureiro Ele foi desviar de um De um carro que estava fazendo a ultrapassagem Proibido, segundo ele E colocou o caminhão para acostamento Vindo a carga a pender Quase tombar, mas o resto da história Eu vou contar aí na frente para vocês Quem basou pela BR-153 Em Guaraí, na região central do estado Na tarde desta quarta-feira, dia 9 Pôde perceber uma cena diferente Um caminhão escorando a carga De outro no centro da cidade A história por trás desse fato Mostra um ato de companheirismo E solidariedade Entre dois caminhoneiros desconhecidos Que, inclusive, pode ter evitado Uma tragédia na rodovia Gerson do Nascimento de Oliveira De 30 anos, contou que dirigiu Caminhão carregado de verdura Quando foi surpreendido por uma ultrapassagem Irregular na rodovia federal Para evitar um acidente Ele fez uma manobra arriscada E jogou o próprio caminhão para o acostamento Só que após essa manobra A carga começou a pender E quase causou um tombamento Quando chegou em Guaraí Ele foi surpreendido Por um parceiro da estrada Pedindo para ele parar E Gerson diz Ele podou na contramão E disse que já ia colocar o caminhão Para não deixar virar o meu caminhão E continua É inexplicável A gente precisa ser mais humanos Com as pessoas Encontrar um companheiro Assim não é todo dia Que a gente encontra Um parceiro da estrada Contou Gerson do Nascimento E quem se preocupou Em evitar o tombamento Do caminhão de verduras Foi o caminhoneiro Antônio Carlos Raer De 42 anos Ele conta que não se preocupou Em danificar o próprio caminhão Um caminhão baú Que transportava livros Pois o que ele queria mesmo Era evitar o acidente Com um companheiro de profissão E ele continua Eu estava atrás desse caminhão Quando a carga dele começou a pender Eu dei o sinal para ele Ele parou o caminhão No acostamento E eu encostei o meu caminhão Do lado da carga dele Para evitar que a carga dele tombasse Para não perder a carga Nem danificar o caminhão Relatou o caminhoneiro E após a carga ser colocada no lugar Os dois caminhoneiros Seguiram viagem Cada um para o seu destino Mas segundo eles A amizade que se formou Pelo imprevisto Vai permanecer Sempre na mesma direção Pois é pessoal Graças a Deus De uns tempos para cá Apesar de todas as violências A estrada Todas as dificuldades Nós temos visto Em muitos lugares Amigos Um ajudando o outro Às vezes até sem se conhecer Por puro espírito De solidariedade Então em muitos casos A gente fica até honrado Em mostrar Porque são coisas bonitas De se ver E apesar de eu já ter sido Alvo de críticas Aqui no canal Por mostrar Às vezes um acidente Ou às vezes algum caminhoneiro Que fez alguma coisa errada A proposta nossa Aqui do canal É mostrar o que realmente Acontece na estrada Às vezes acontece coisas boas E às vezes acontece coisas ruins E sou muito grato Pelos quase 173 mil inscritos Que nós temos Porque se nós alcançamos Essa meta Não foi só por mérito meu Não Foi por mérito de vocês Que gostam de notícias Com credibilidade E notícias como realmente Elas são Sem maquiagem Sem prender para um lado Sem prender para o outro E esse é o nosso lema de trabalho E se Deus quiser E Ele quer Logo logo Nós vamos dar uma melhorada Também nesse áudio Nessa imagem Nesse banner Que está aqui atrás Vamos ver se a gente consegue Fazer um cenário Bonito né Mas vamos Trabalhando assim Do jeito que está dando Por enquanto Tá bom Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus